Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Capital Mariana da Fé, Casa de Oração, Casa da Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais forte, mais bonito. Salve Maria. Salve Maria. Vamos dar uma calurosa salve de palmas de acolhida nesta tarde de terça-feira. Bem-vindos, bem-vindas, queridos devotos e devotas aqui presentes na casa da mãe. Obrigado a você que acompanha a celebração pelos meios de comunicação. Todos nós acolhidos pelo amor maternal de Maria. Nesta terça-feira nos lembramos a memória de Santa Cecília. Santa Cecília é modelo de mulher cristã e de vigilância nas coisas de Deus. Defendeu a dignidade da mulher, resistindo aos intentos dos malvados. Consagrada ao Senhor, levou à conversão seu esposo e seu irmão, Quem também foram martirizados. Os que têm fé verdadeira não se amedrontam nem se acovardam diante do sofrimento e perseguições. Assim, foi com Santa Cecília. É considerada padroeira dos músicos, por ter caminhado para o martírio, cantando louvores ao Senhor. Então, oramos pelos músicos neste dia, especialmente pelos músicos que trabalham aqui no santuário, Pelo seu ministério, que Deus continue abençoando. E oramos também pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Fagner Dalben Mapa E do Padre José de Lima Torres Pelo aniversário natalício de Dom Paulo Sérgio Machado, Que é bispo emérito de São Carlos, São Paulo. Pelo aniversário do Padre Ronival Benedito dos Reis E de Armando Ferreira Filho, Como também pelo aniversário dos devotos e devotas aqui presentes. E oramos no sétimo dia de falecimento Pela alma de Guilherme Domínguez de Souza Oramos também pela família Nascim Ben Domínguez e Souza E família Maria E colocamos aqui no altar do Senhor As intenções que vocês trouxeram em seus corações Agora convido para que todos fiquemos em pé E iniciemos a celebração eucarística com alegria, cantando juntos Só por Cristo paixão cultivaste Ó flor virgem e mártir do amor Rica e nobre, mais pobres amastes Na partilha dos dons do Senhor Ó Santa Cecília, tu cantas no céu No coro dos anjos, mil hinos a Deus E vivo na terra, teu nome se faz Em notas sublimes e acordes de paz Tuas núpcias tem órgão tocando Mas só cantas a Deus, sumo bem E depois tua fé aceitando Vais teu noivo ser mártir também Ó Santa Cecília, tu cantas no céu No coro dos anjos, mil hinos a Deus E vivo na terra, teu nome se faz Em notas sublimes e acordes de paz Ó Santa Cecília, tu cantas no céu No coro dos anjos, mil hinos a Deus E vivo na terra, teu nome se faz Em notas sublimes e acordes de paz Acolhemos o presidente da celebração O padre Tião Reis, missionário redentorista Que trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional E com ele também acolhemos o cantor de mar Os ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão Os leitores e todos os peregrinos aqui presentes na casa da mãe E agora como sinal de acolhida, alegria por estarmos aqui No Santuário Nacional Vamos dar novamente uma calorosa salve de palmas de acolhida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos mais uma vez neste amor do Cristo Queremos reconhecer também as nossas fraquezas As nossas limitações Diante desse Deus que não se cansa de amar a cada um de nós Por isso este é o momento para que cada um peça perdão a este Deus cantando Senhor, que viestes procurar quem estava perdido Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, que congregais na unidade os nossos filhos dispersos Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas E dignai-vos atender às nossas preces Pela intercessão de Santa Cecília Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Feliz que nos escuta com fervor A Palavra do Senhor Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, na minha visão Vi uma nuvem branca e sentado na nuvem Alguém que parecia um filho de homem Tinha na cabeça uma coroa de ouro E nas mãos uma foice afiada Saiu do templo um outro anjo Gritando em alta voz Para aquele que estava sentado na nuvem Lança tua foice E ceifa Chegou a hora da colheita A seara da terra Está madura E aquele que estava sentado na nuvem Lançou a foice E a terra foi ceifada Então saiu do templo Que está no céu Mais um anjo Também ele tinha nas mãos Uma foice afiada E saiu de junto do altar Outro anjo Aquele que tem o poder sobre o fogo Ele gritou em alta voz Para aquele que segurava A foice afiada Lança a foice E colhe os cachos Da videira da terra Porque as uvas Já estão maduras E o anjo lançou A foice afiada na terra E colheu as uvas Da videira da terra Depois Despejou as uvas No grande lagar Do furor de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Vem julgar Nossa terra O Senhor Vem julgar Nossa terra Publicar entre as nações Reina o Senhor Ele firmou o universo Inabalável E os povos Ele julga Com justiça O Senhor Vem julgar Nossa terra O céu se rejubile E exulte a terra Aplauda o mar Com o que vivem Suas águas Os campos Com seus frutos Rejubilem E exultem As florestas E as matas O Senhor O Senhor Vem julgar Nossa terra Na presença do Senhor Pois Ele vem Porque vem para julgar A terra inteira Governará o mundo todo Com justiça E os povos Julgará com lealdade O Senhor Vem julgar Nossa terra Aleluia 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 Permanecei Fiel até a morte E a coroa da vida Eu lhe darei Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Algumas pessoas Comentavam a respeito Do templo Que era enfeitado Com belas pedras E com ofertas Votivas Jesus disse Vós admirais Estas coisas Dias virão Em que não ficará Pedra sob pedra Tudo será destruído Mas eles perguntaram Mestre Quando acontecerá isto E qual vai ser o sinal De que estas coisas Estão para acontecer Jesus respondeu Cuidado para não ser Desenganados Por muitos Que virão em meu nome Dizendo Sou eu E ainda O tempo está próximo Não sigais Essa gente Quando ouvirdes Falar de guerras E revoluções Não fiqueis Apavorados É preciso Que estas coisas Aconteçam primeiro Mas não será Logo o fim E Jesus continuou Um povo Se levantará Contra outro povo Um país Atacará Outro país Haverá Grandes terremotos Fomes Pestes Em muitos lugares Acontecerão Coisas Pavorosas E grandes sinais Serão vistos No céu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Acolhamos esta palavra Da salvação Com uma salve de palmas Forte Palavra que salva E liberta Pode assentar-se Quem puder se assentar Mais uma vez Eu gostaria De acolher O meu confrade O fratrio Giovanni Ele que é colombiano Mas realiza Sua pastoral Aqui no santuário E também fazendo A sua experiência Vocacional E já aprendeu Português Melhor do que eu Queria acolher Os nossos queridos Ministros Ministros da Eucaristia Aqui presentes Os nossos queridos Leitores Que nos ajudam Nessa dinâmica Missionária Aqui dentro do santuário Vocês são muito Importantes para nós Queria acolher O nosso querido Edmar Ele que é o nosso músico Nos ajuda a rezar Através do cântico Hoje Celebrando Santa Cecília Nós temos que Parabenizar O Edmar Para que ele Nos ajuda Nesse tempo Aqui no santuário Sempre esse momento De oração Uma salva de palmas Para ele Pronto Queria acolher Aqueles que rezam Conosco Através dos vários Aplicativos Aqui do santuário As várias mídias Toda a celebração No santuário Ela é transmitida Se você tem O seu computador É só Colocar ali O aplicativo E você estará Acompanhando a nós Aqui no santuário Neste momento E é claro Com muito carinho Com muito amor Eu queria acolher Os nossos queridos Romeiros e Romeiras Vocês meus queridos Irmãos e irmãs Que venham Aparecida Trazendo no coração Essa fé Tão sincera Tão sensata E trazendo no coração Também aquelas motivações Importantes De agradecimento A nossa senhora De pedido A nossa querida mãe Muitas vezes Você tem alguém Na sua casa Enfermo É o momento Para você pedir A intercessão Dessa mãe Para que ela possa Interceder junto Ao seu filho E levar Até mesmo A cura Para aquela pessoa Que está Enferma Neste momento O meu querido Confrade Já falou um pouquinho Da memória Litúgica Que nós estamos Celebrando hoje Santa Cecília Ele já colocou Vários pontos Importantes Inclusive De mulher cristã Agora eu queria Só apenas Ressaltar O último ponto Que ele colocou É interessante A gente notar Ela Santa Cecília Uma fé profunda E porque que ela É protetora Dos nossos músicos Porque ela justamente Foi ao encontro Do martírio Louvando E agradecendo A presença Desse Deus Olha que testemunho Para nós É preciso aprender Com Santa Cecília Para a gente agradecer Louvar a Deus Até mesmo No sofrimento Porque muitas vezes Nós não temos Esse coração aberto Para Deus Essa gratidão Por tudo aquilo Que ele realiza Na nossa vida Vamos aprender Com Santa Cecília Vamos aprender Com os santos Cada santo Traz para nós Uma mensagem Uma virtude Ou várias virtudes Que nós podemos Colocar em prática Na nossa vida E essa Santa Cecília Traz isso para nós Por isso que o Padre Sebastião Liturgicamente Está com essa Veste vermelha Justamente É porque nós Celebramos o martírio Dos santos Que sofrem martírio No caso Santa Cecília Nós terminamos Domingo agora Esse ano Litúrgico Com a festa De Cristo Rei Rei do universo E agora estamos Caminhando Nessa semana Para que no próximo Domingo Iniciemos O novo ano litúrgico É o tempo Do advento E nesse Nesse intervalo Que antecede Justamente O tempo Do advento Nós celebramos Vários santos Que foram Martirizados Hoje é Santa Cecília As leituras As leituras Que nós Acabamos de ouvir Muito importante Nós ouvimos Aí o livro Do Apocalipse Aliás As duas leituras Refletem A realidade Do fim Do mundo E o juízo De Deus Para conosco Para com este mundo E hoje João Coloca para nós Alguns símbolos Que nos introduz Na compreensão Da mensagem Dessa primeira leitura O primeiro símbolo É a nuvem Ou seja A teofania Teofania É a manifestação De Deus Para nós É o Deus Que se manifesta Esse é um primeiro símbolo Aliás O livro do Apocalipse Está cheio de simbologia O segundo símbolo Aceifa Ou seja O juízo Que Jesus Irá pronunciar Sobre a humanidade Aí a presença De Jesus Aceita A leitura Mostrou isso Para nós Rapidamente Né Tudo depende De Deus O juízo Que Jesus faz A sua divina Bondade E também Depende Das obras Que nós realizamos Que nós fazemos O caminho Que nós tomamos Buscando Essa busca Essa conversão Do coração Nessa dinâmica De busca De santidade Dentro do nosso mundo Depende muito De cada um Existe aquela máxima Nós escolhemos Aquilo que nós plantamos Olha aí Essa máxima Pode ser aplicada Para nós Para o Padre Sebastião Né Nós escolhemos O que nós plantamos Então vamos plantar Amor Vamos plantar Solidariedade Vamos plantar Esperança No nosso mundo Vamos plantar A verdade Né A solidariedade E assim por diante Quantas coisas Nós podemos plantar Por isso a leitura Vai ensinar Isso para nós E aí gente Nós entramos No Evangelho O Evangelho Já vai falar Assim concretamente Do fim do mundo E a vida futura Esse fim do mundo E a vida futura Marcam A espiritualidade Cristã Que todos nós Vivemos Todos nós Temos esse temor Né Do fim do mundo Como será a vida futura Se a gente pergunta Para as pessoas Quem quer ir para o céu Todo mundo vai levantar a mão Claro Todos nós Queremos ir para o céu Mas Para a gente ir para o céu Tem que morrer Se pergunta se quer morrer Ninguém levanta a mão Né Ou seja É esse temor Que muitas vezes Nós temos dentro Do nosso coração E que hoje Nessa leitura Do Santo Evangelho Jesus vai nos ajudar Ou seja Jesus fala Diante do templo Com as suas belas pedras Ali Ele vai responder Aquela pergunta Que alguém fez para ele E por isso Ele vai responder o que? Ele Jesus anuncia O fim do templo E o que ele simboliza E quem é esse templo? É o templo de Jerusalém Jerusalém Era o centro do poder Político, econômico e religioso Para ali tudo convergia E existiam os povos vizinhos Jesus Já está profetizando Que Jerusalém Será atacada Por esses povos vizinhos E ela será totalmente destruída Olha como é que Jesus Tinha uma visão Muito ampla E ele já estava mostrando Dando essa resposta Para aquelas pessoas Que ficavam ali Venerando Que belo Que bonito Muitas vezes Muitas vezes só olhavam O exterior Mas não olhavam O interior As vezes nós ficamos Só na exterioridade Mas não olhamos O coração O interior E Jesus Fazia muitas comparações Para que a gente pudesse Ter Essa coerência De olhar para dentro De si Por isso Jesus vai dizer Para aquela pessoa Não ficará pedra Sobre pedra Tudo será destruído Diz Jesus Justamente se referindo Ao templo de Jerusalém Tudo que é deste mundo Será certamente Fim Terá o seu fim Mas Mais tarde Ou mais cedo Vamos esperar Um momento De tudo Com isso Que vai acontecer Por isso Que o evangelho De hoje Fala que Não fique apavorados Não fique correndo Atrás de pessoas Que chegam E acham Que ele é o Deus Ou As coisas Já estão acontecendo É interessante Como é que o evangelho Já fala para nós De toda essa realidade Que nós estamos vivendo Um país Entrará em guerra Com outro país Olha o leste europeu A Rússia E a Ucrânia Vivendo essa guerra Infame Onde tivemos Várias vítimas Uma guerra alimentada Por interesses mesquinhos Olha como é que O evangelho Mostra para nós Essa realidade A palavra de Deus É muito atual E é preciso Que a gente Ouça a palavra de Deus Não só com a mente Mas também com o coração Para que você Possa entender Aquilo que Deus Está querendo falar Para nós Dentro da nossa Realidade E por isso Hoje nesse discurso Nessa fala De Jesus Três coisas Três níveis Nós devemos observar O primeiro A destruição De Jerusalém O segundo O fim da vida Terrena De cada um De nós Olha O fim De cada um De nós Aqui nós estamos De passagem Quando Jesus Estava realizando A sua missão Ele sempre dizia Na casa De meu pai Há muitas Moradas Ele já estava Anunciando Que era uma passagem E também Para nós A gente tem Que ter clareza Dessa passagem Para que você Não fique Tão preocupado Vamos participar Da ressurreição Um dia Na casa De meu pai Há muitas Moradas E o segundo Terceiro nível Acontecimentos Finais Da história Da humanidade Isso que eu falei Agora Tudo isso que está Acontecendo De negativo Jesus fala Tudo passa Só Cristo Seu reino De amor De justiça De paz Este deve Permanecer Tudo isso Deve permanecer O reino Do Cristo Mas o resto Tudo passa Por isso Nós como cristão Cada cristão Cada um de vocês Aqui Como templo De Deus Vocês devem Perseverar No bem Justamente Para resistir As provações Que eventualmente Veiam ao nosso Encontro Nós somos Filhos e filhas De Deus Se vocês leem 1 Coríntio Capítulo 3 Versículo 16 Nós somos Templo do Espírito Santo Olha a importância O Espírito Santo Está no seu coração Se vocês leem Também Romano 5 5 O amor de Deus Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que ele nos deu Olha quanta maravilha Que nós temos Que contemplar Por isso Hoje aqui Na casa da mãe Vivendo esse momento Especial Celebrando Essa festa Tão importante Ou fazendo memória De Santa Cecília Nós queremos usar Justamente Essa voz Que nós temos Que é dom De Deus Justamente Para louvar Este Deus Por isso Meu querido E minha querida Quando você Participa Da missa Cante Responda Porque é com a sua voz Que você vai louvar Esse Deus Muitas vezes Puxa o canto Você sabe Mas não canta A resposta E não responde Olha aí As vezes Nós não usamos Este dom Que o próprio Deus Nos deu Para louvá-lo E para agradecer Tantos benefícios Que ele nos concede Aqui na casa da mãe Hoje Nós também Queremos viver E ser Essa igreja Missionária Igreja Que seja A esperança Do nosso mundo Uma igreja Participativa Uma igreja Solidária Uma igreja Que reza Uma igreja Que acolhe Uma igreja Samaritana Que acolhe Principalmente Aqueles caídos Ao longo das calçadas Na vida Nas grandes metrópoles E nas grandes cidades Que nós tenhamos Essa consciência Meu querido E minha querida Principalmente Aqui na casa da mãe Por isso Encerrando A minha reflexão Com Maria Queremos viver Os valores Do reino Do seu filho Jesus Hoje Amanhã E sempre Amém Amém Passamos As nossas Preces Vamos Transformar Em oração Tudo que nós Ouvimos Principalmente A palavra Que foi proclamada Prece da comunidade Ó Deus Ó Deus Cheios de fé Vos pedimos Acolhei nossa prece E fortalecei Nossa vida Em vosso amor Misericordioso Dizendo Guardai-nos Senhor Em vosso amor Agora todos juntos Guardai-nos Senhor Em vosso amor Fazem-nos Sempre Estar Sempre Atento Ao que nos Ensina Vossa Palavra Guardai-nos Senhor Em vosso amor Ajudai-nos A viver Com empenho Nossa vida Cristã Conforme Nos ensinou Vosso Filho Jesus Guardai-nos Senhor Em vosso amor Tornai-nos Vigilantes Na fidelidade E no amor Como fora Santa Cecília Guardai-nos Senhor Em vosso amor Ó Deus Vós sois a força Que jamais pode Nos faltar Vinde sempre Ao nosso encontro Com vossa misericórdia Vós que viveis E reinais Pelos séculos Sem fim Amém Liturgia Eucarística Podem se sentar Momento Da partilha De agradecer Convido para que Aqui no altar Do Senhor Onde se oferta O pão E o vinho Ofertemos também Em nós A nossa vida E nossa missão E neste momento De oferta O Santuário Nacional Agradece você A sua generosidade O seu gesto Concreto Que ajuda Nas obras De evangelização Da casa Da mãe Obrigado Pela sua oferta E na alegria De ofertar Cantemos Amém 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 Para que este sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Ouvi as nossas preces Ao proclamarmos As vossas maravilhas Em Santa Cecília E assim como Vos agradou Por sua vida Seja de vosso Agrado O nosso culto Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus E nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E celebrar E celebrar A vossa Admirável Providência Nos santos E santas Hoje Celebrando Santa Cecília Ela que se consagrou E entregou Toda a sua vida Nela Chamais novamente Os fiéis A santidade Original E a experimentar Já aqui na terra Construindo O vosso reino Os dons Reservados Para o céu Unidos A multidão Dos anjos E dos santos Proclamamos A vossa bondade Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus O Universo O céu E a terra Proclamam A vossa Glória Hosana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana 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 Nas alturas Na verdade Ao Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando 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 para Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças Partiu E deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos 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 E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Este é o cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis entre nós O mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue Do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo No só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o nosso Papa Francisco Com o nosso querido Arcebispo D. Orlando Brandes E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Mãe dos nossos irmãos De Deus Com São José Com São José O seu esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com a mesma fé De Santa Cecília Vamos rezar a oração Da unidade Levante os seus braços Para o Pai Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo O nosso Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Vamos rezar Pela paz No mundo Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dai-nos a paz Senhor Jesus Cristo Pedimos a vossa ajuda Neste momento Olhe Para a minha fé Olhe pelo meu desejo De viver a vossa presença Sendo o sinal vosso No mundo de hoje Para celebrar A copiosa Redenção Felizes somos nós Os convidados Para a ceia do Senhor Ei Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Aquele que Tira os pecados Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo Sangue do Cristo Guarde a nossa alma Para a vida eterna Amém Momento de participar Do banquete do Senhor Você que deseja Receber sacramentalmente Jesus Aproxime-se Aos ministros E ministras Espalhados Pelo santuário Você também pode Receber espiritualmente Jesus Fazendo a comunhão Espiritual Oração que agora Vai aparecer Na sua tela Enquanto Comungamos Cantamos O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros Aumentar os celeiros Bem mais E sorrir Insensato que valem tais bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouro tu tens pra levar Além Além Sim Sim Sem dor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu reino O teu pão O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia Se uma ceia quiseres propor Se uma ceia quiseres propor Não convides amigos, irmãos e outros mais Sai a rua procura de quem Não puder recompensa Não puder recompensa Te dar Que teu gesto lembrado será Por Deus Sim Sim Senhor Nossas mãos Vão plantar O teu reino O teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz Agradeçamos a Deus nesta tarde Pela oportunidade de estarmos aqui na casa da mãe Rezando Agradeçamos Pela palavra Escutada E refletida E também Pela presença Eucarística De Jesus Em nossas vidas Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Fiquemos em pé e com o presidente A oração Os comunhão Oremos Oremos Senhor Nosso Deus Fortalecidos pela participação Nesta Eucaristia Fazei que A exemplo de Santa Cecília Nos esforçamos Para a imagem de Nossa Senhora Vamos a ela nos consagrar Com fé Com muita devoção Ó Maria Consagro Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda eternidade Assim seja Assinando para Nossa Senhora Vamos cantar juntos Forte e bonito Dai-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Por intercessão da nossa querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro E hoje também Pedindo a Santa Cecília A benção de Deus Todo-Poderoso Este Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Momento dos Louvores A Nossa Senhora Aparecida Com uma salva de palmas Forte Bonito Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil E ainda mais forte e mais bonito Viva Jesus Cristo Só uma alegria aqui na casa da Mãe Obrigado a você que acompanhou A celebração Pelos meios de comunicação A você que celebrou conosco Aqui no Santuário Nacional Todos nós formamos Uma única família dos devotos No coração da Mãe Aparecida Abençoada a tarde para vocês E após o canto final Temos a benção dos objetos religiosos Fiquem com Deus Tu és bendita sobre todas as mulheres Pois te escolhida para a Mãe do Salvador Tu és a glória Tu és a glória